Olá pessoal, aqui estamos para mais um videoblog, desta vez o primeiro de 2015 e com uma convidada muito especial. Chica Vanda Silva, uma das personagens mais conhecidas do mundo do Poker, esteve aqui uma série de dias comigo a falar e a comentar tudo o que nós conseguimos ver no PCA 2 Bahamas. Chica, 7 dias sempre duros aqui a comentar. Quem está lá em casa até acha que é fácil, mandamos umas piadolas, mas custa. É muito, muito duro e isso justifica o nosso aspecto cansado. Eu já tenho justificação para o nosso aspecto cansado. Estás preocupada com o teu cabelo. O meu cabelo está muito graça. Vocês não têm noção, mas 7 dias são muito duros, sobretudo com a diferença horária que nós temos e mais do que tudo arranjar conteúdo para tantas horas ao longo da missão. Obrigada a todos os que estiveram no Facebook e no Twitter da Procrastares a fazer-nos companhia. Basicamente somos especialistas em chichuris, que é uma expressão muito em voga na televisão quando se tem assim tantas horas e muitas vezes não se sabe o que é que há de dizer. Temos que inventar, arranjar argumentos e na realidade as perguntas que nos foram sendo lançadas durante todos estes dias ajudaram a criar conteúdo. São sempre interessantes, por isso vêm mais EPTs, não nos deixem de fazer companhia. Em relação a este, os portugueses já brilharam nas Bahamas. Tivemos João dos Milhões, João Nogueira, a fazer final table no main event. Desta vez, apesar de jogarem muitos torneios, não houve assim nenhum resultado verdadeiramente extraordinário ao nível desse. Certo, não houve assim o melhor resultado. Podemos, se calhar, destacar. Um, a participação, claro, de Bernardo Coelho pela primeira vez no main event. recebeu 26 mil dólares pela sua prestação e, é claro, de destaque. E depois tivemos um português no iRoller, o José Quintas, ganhou 60 mil dólares. Mas, claro, comparativamente aos outros anos, parece que brilhamos um bocadinho menos. O ano passado ainda trouxemos uma espadinha, tivemos uma deep run no main event. A espadinha foi o Fellini. A deep run no main event foi o Renato Almeida, 36º. No entanto, temos que destacar, fomos 2% do field no main event. 14 representantes portugueses. Sim, ainda foi gente, mas a certa altura, transformarmos fogo, transformámos-nos quase em brasileiros. Ronaldo esteve muito próximo de fazer uma gracinha. Sim, primeiro já disse sempre, achamos que foi uma boa aposta do Paco Estásio. Depois, parece que as boas companhias, ele esteve a aprender imenso tempo com o Akar e foi uma das coisas que ele nos contou aqui em Portugal. E chegou ali, claro, esteve claramente à vontade, teve o apoio de toda a gente e fez uma deep run, 26º, um excelente resultado. Para a primeira vez que participa num torneio tão grande e tão importante. Sim, eu durante a emissão falei várias vezes nisso. Como fã da NBA, que sou, diariamente consulto vários sites norte-americanos e sites de desporto, desporto essencialmente norte-americano. e Ronaldo, durante dois dias, fez parte das notícias do dia-a-dia daqueles sites. Isso demonstra a qualidade e o acerto da Póquer Estásio ao escolher jogadores de outras modalidades, do calibre de Nadal e do calibre de Ronaldo. É uma forma do Póquer penetrar por meios que não chegaria de outra forma. Ter o Daniel Negriano a ganhar aqui não levaria o nome do Póquer ao Yahoo Sports, ao Luxury Report e ESPN. Ter o Ronaldo a ficar em 26º leva. Por isso, só temos a agradecer ao Fenómeno pelo seu excelente desempenho. Teria sido mais bonito se o seu compatriota não lhe tivesse feito a folha e deixasse ficar pelo 26º lugar, mas apesar de tudo, a entrega de toda a sua notoriedade que ganhou como desportista e também toda a sua carreira como empresário que está a fazer depois de ter largado o futebol, nós que gostamos deste jogo só temos que agradecer porque realmente está a ter um papel muito importante na América Latina e de uma forma geral também a divulgar o Póquer por todo o mundo com estes excelentes resultados. Quanto à mesa final, tínhamos se calhar uma mesa carregada de desconhecidos para quem não acompanha o Póquer no dia-a-dia, mas para quem está no Póquer Online e está aqui há 10 anos sabe que tínhamos uma mesa recheada de grandes valores do Póquer Online. Sim, tínhamos jogadores de high stakes, jogadores de hiper-touros, supernova elites, especialistas em cash games de pot-limit e tomahá, portanto havia um pouco de tudo nesta mesa final e é cada vez mais interessante encontrar os jogadores do Póquer Online a fazer uma transição tão boa, adaptarem-se tão bem aos torneios ao vivo. É uma constante, pelo menos nos últimos 4, 5 EPTs tem sido uma constante. Sim, foi isso que verificámos. Nos últimos 6, todos eles eram jogadores profissionais, jogadores com excelentes resultados em termos do Póquer Online. Quanto ao vencedor, foi um mais ou menos desconhecido Kevin Schultz, estava no seu segundo torneio ao vivo, um jogador com excelente experiência em termos do Póquer Online, ele que saiu dos Estados Unidos agora vive no México, excelente entrada no Póquer ao vivo, certeza que vai voltar mais vezes, porque ficou com a conta recheada, com mais 1 milhão e meio de dólares. É sempre simpático e encorajador para voltar mais vezes. Também uma curiosidade, aí já um nome bem conhecido, principalmente das transmissões televisivas, o seu grande amigo, companheiro de quarto e também, de alguma forma, mentor, é Farah Jaka, aquele que nós brincamos, eu e o Ulisses na televisão, como Jaka Jaka, esteve ali a festejar ao lado de Kevin Schultz, que na realidade, apesar de quase todo o torneio, ou pelo menos na parte final do torneio, ter sido dominado por Chance Cornute, na realidade, a mesa final teve outro tom, teve outro sabor, e foi o Kevin Schultz que dominou praticamente toda a linha, para se consagrar como um moritório vencedor. E pronto, acho que está tudo dito, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu preciso fazer isto contigo. É? Quando quiseres. É mais fácil. Estás à vontade. Eu sou muito bonita sobre isso, não sei se já sabias. Não, mas só destacar que mais uma vez o PCA e este modelo de festival continuam a bater recordes, o torneio iRoller bateu recordes, o torneio Super iRoller bateu recordes, e nos outros seis eventos também, números bastante inestantes, e parece-me que se mantém a excelente aposta da PokerStars em tornar os grandes torneios de póker num festival de póker. Está feito o primeiro videoblog de 2015, na companhia de Vanda Silva, a chica dos vídeos esteve aqui comigo, e se calhar fez o videoblog mais interessante até agora. Obrigado a todos, um bom ano, e grandes resultados nas mesas de póker. Um abraço.